Nove horas e quinze minutos, voltando na tela da TVUP nesta manhã de segunda-feira com as ocorrências policiais. Muitas ocorrências verificadas na área do 14º Batalhão da Polícia Militar. 14 ocorrências, dentre essas, ameaças, acidentes de trânsito, mandados de prisões, acidentes aqui registrados na área do 14º Batalhão da Polícia Militar. Uma dessas ocorrências com relação aconteceu no final do domingo, sentido a Paranatinga. Um acidente entre moto e veículo em que um senhor por nome Francisco perdeu a vida e idade 35 anos. Dentre as informações, medidas protetivas que não foram cumpridas, ameaças, agressões, embriaguez, consumo de bebida, depois buscou-se a agressão. E uma dessas ocorrências, um suspeito, desta forma, chegou até uma residência, começou a proferir palavras, desta forma, levando a crer que teria-se uma discussão futuramente. A polícia foi chamada e compareceu até o local, acalmando-se os ânimos. Uma outra ocorrência, um jovem chegou a determinada residência, embriagado, alterado, quando o padrasto foi falar com ele, de posse de uma faca, buscou então a agredi-lo. A polícia foi chamada, o mesmo foi encaminhado à presença da polícia com escoriações pela mão. Dentre as ocorrências, acidente de trânsito, um deles aconteceu aqui no trânsito, proximidades da São João, em que um motociclista não conseguiu visualizar o outro veículo. Quando faria a conversão, colidiu, foi encaminhado para a UPA, a unidade de atendimento. Houve mais outros acidentes de trânsito com vítimas que tiveram atendimentos, foram encaminhadas até a unidade de pronto atendimento. Houve também um extravio de documentos, que é comum aqui no município. Dentre as ocorrências também, alguns mandados de prisões foram cumpridos, momento que a equipe da cavalaria aqui do município estava por ocasião daquela operação integrada VITAI 1. Então, algumas pessoas foram abordadas aqui na altura do Parque Eldorado, proximidades do cemitério e mediações, e desta forma, esses mandados de prisões foram cumpridos. Totalizando, então, 14 ocorrências policiais nessas 72 horas. Uma delas, como dissemos anteriormente, e reforçamos um pouco mais cedo aqui no giro, o senhor Francisco, idade 35 anos, estava em uma moto, proximidades de um motel saída para Paranatinga, quando aconteceu o acidente. A informação que se tem, então, houve óbito por volta das 22 horas neste domingo, vítima de acidente. A vítima, 35 anos, uma colisão entre veículo e moto. As informações aqui das ocorrências policiais, contando com o apoio de Panevita, Bagueteria, Primatec, Cometa Peças Agrícolas, Marmitaria Emporio Grills, Sonata Musical, Aprosoja, Liris Hotel, Academia Boston Fitness, Lava Jato do Joãozinho e Restaurante Fênix. TV UP, feita para você!